Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcio Sallin, eu ajudo homens a se vestirem melhor. E o tema do vídeo de hoje é Por que os super-heróis usam uniforme? Sexto, os trajes dos super-heróis fazem eles se destacarem. Seus trajes os identificam como super-heróis e esses cosplays, que quer dizer costume plays, as roupas que eles usam para entrar em ação, distraem ou assustam possíveis ameaças ou vilões. Na moda, a roupa que você usa também faz você se destacar e se tornar um super-herói. Sete, as roupas dos super-heróis passam autoridade. Assim como o policial, o médico, os militares, os bombeiros, os trajes dos super-heróis passam autoridade para as pessoas. Na moda, você também passa autoridade quando se veste bem. As pessoas pressupõem que você tem um real motivo para estar se vestindo daquela forma. Oito, os trajes fazem deles heróis que fazem coisas incríveis. Os super-heróis são indivíduos incríveis, que estão usando seus talentos para fazer o bem ao mundo. Na moda, quando você se sente bem, acontece o mesmo. Você passa a sensação que é uma pessoa com poder para fazer coisas incríveis. Nove, os trajes fazem com que os super-heróis sejam reconhecidos à distância. Com suas cores vivas, suas máscaras e fortes símbolos no peito, os super-heróis são facilmente reconhecidos por qualquer pessoa à longa distância. Na moda, a forma como você se veste também faz com que você seja reconhecido, claro. E quando você tem uma assinatura de estilo sua, mais ainda.